A questão dos direitos humanos no Brasil na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Jornal da Gazeta recebe a professora de Direito Constitucional de Direitos Humanos da PUC de São Paulo, Flávia Piovesan, que a partir de janeiro integrará a Comissão Interamicana de Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Flávia Piovesan foi secretária nacional da Cidadania e Direitos Humanos no governo Temer. Muito obrigada por estar conosco. Há uma série de questões que já foram mencionadas, mas eu vou tocar muito rapidamente nesse início de entrevista. Flávia Piovesan ficou um ano e meio no governo Temer, um governo difícil, complexo e de baixíssima aprovação. Deu para conquistar, fazer algo que significasse avanço na política de direitos humanos? Queria agradecer ao convite, dizer que estou muito feliz em compartilhar essas reflexões e eu entendo que sim. Nós deixamos uma contribuição, a minha gestão foi marcada por um perfil técnico, o nosso guia era a Constituição Federal, o Programa Nacional de Direitos Humanos, os Tratados de Direitos Humanos e além de executar políticas públicas em direitos humanos, como os programas de proteção aos defensores, às vítimas e testemunhas e a própria ouvidoria de direitos humanos, a secretaria impulsiona políticas. E eu lembro que a sala que eu trabalhava tinha um grande mapa do Brasil, que era o grande desafio. permitia a capilarização da política nas mais diversas regiões. Então eu citaria um feito, foi justamente o Pacto Federativo para Erradicação do Trabalho Escravo, firmado por mais de 23 estados, buscando justamente fortalecer essa institucionalidade em todo o Brasil. outro pacto que nós lançamos foi sobre a prevenção à tortura, uma política pública da qual eu me orgulho foi o Pacto Universitário pelos Direitos Humanos, hoje com mais de 400 universidades, era um sonho que eu tinha. Então também contribuímos para a temática de empresas de direitos humanos e outras tantas. Mas Flávia, por outro lado, nós sabemos de condições adversas que foram públicas. O Ministério do Trabalho não foi solidário, principalmente nessa questão do trabalho escravo no Brasil. Você havia se insurgido contra a não divulgação da lista suja do trabalho escravo, isso lá atrás. Mais recentemente, aquela mudança, a portaria com a mudança das regras do combate ao trabalho escravo. O Ministério do Trabalho pediu a sua cabeça? Boa pergunta. O que eu posso dizer é que quem está nos direitos humanos, está num lugar, seja qual for o governo, um lugar conflituoso, porque nós defendemos os mais vulneráveis sempre. Então me parece que é comum, em maior ou menor grau, as tensões intragovernamentais, interinstitucionais, até mesmo federativas. Mas nós fomos bastante firmes. Eu, na qualidade, à época, até 31 de outubro, na presidência da CONATRAI, que é a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que é uma comissão quadripartite, com representantes do Estado, sociedade civil, trabalhadores e empregadores, sempre defendi que aquela comissão era o locus para se deliberar sobre o fortalecimento da política de erradicação do trabalho escravo. Bom, mas de qualquer forma, pelas denúncias que recorrentemente acontecem no Brasil, essa é uma luta que ainda tem muito chão. Sem dúvida. Veja o Conselho de Direitos Humanos ontem, que aprovou, os países da ONU aprovaram este apelo para o fortalecimento do combate ao trabalho escravo. O que eu quero saber é se, lá na comissão da OEA, você vai colocar essa questão contando tudo o que sabe que acontece no Brasil sobre essa exploração de mão em situação equivalente ao trabalho escravo no Brasil, principalmente no meio rural. Embora nas grandes cidades tenhamos exemplos com a confecção, essa coisa toda. Você vai denunciar? Veja, na OEA eu estou como experto, todos os sete comissionados e comissionadas estão como especialistas na área, com independência a título pessoal e nós não podemos lidar com os casos do país, da nossa nacionalidade. Mas o que eu pretendo sim é lançar essa agenda regionalmente. Não se pode tolerar... América Latina? Exato. Quer dizer, não se pode tolerar o trabalho escravo. E até lembro que no dia 30 nós lançamos no Ministério Público uma publicação muito importante sobre isso, a respeito de uma sentença da Corte Interamericana contra o Brasil, no caso da Fazenda Brasil Verde. É inadmissível a escravidão. Nada pode... É inadmissível. É inadmissível. Inadmissível. Bom, Flávia Piovesan, olhando para o futuro e aí considerando o seu histórico pessoal na área do direito, na sua luta, seu destaque na luta pela defesa dos direitos humanos no Brasil, olhando para o futuro, que perspectiva que você vê considerando os nomes de Lula, Bolsonaro e Luciano Huck, que estão nos primeiros lugares na pesquisa de preferência de voto para a presidência da República. Eu quero saber que perspectiva em relação à política de defesa de direitos humanos. Você enxerga considerando esses três nomes. Olha, Maria Lídia, o que eu penso é que é fundamental no Brasil nós encontrarmos o que os americanos chamam de common ground, ao que nos una, porque parece que vivemos um momento em que o que nos separa, o país está tão dividido e polarizado, que parece que o que nos separa é mais forte do que nos une. E eu tenho esperança de que a causa dos direitos humanos possa prestar esse papel, possa contribuir. Devo realçar, que é uma preocupação, estive na Colômbia semana passada, numa reunião da comissão já, com comissionados eleitos e sociedade civil, uma grande preocupação com o fortalecimento da ultradireita, no mundo e na região. Então, teremos grandes desafios também no plano regional. Bom, uma última questão. Tem muita gente no Brasil que entende que defesa de direitos humanos é defesa de bandido. Isso ainda prevalece. Hoje mesmo, quando eu comentei que a minha entrevista, esse era o tema da entrevista de hoje, ia ser uma entrevista com você, eu vi, vai falar de direito de bandido. Então, o que pode e deve ser feito para corrigir essa distorção, essa compreensão que de fato é totalmente distorcida? Olha, eu agradeço muito essa pergunta. Eu penso que espaços como esse são fundamentais para nós justamente clarificarmos direitos humanos, direitos de todos a uma vida digna. A declaração que celebra 70 anos no próximo ano, eu diria, ela é um convite para que nós possamos fomentar a cultura de respeito ao outro, ver no outro um igual em consideração e respeito, o idioma da empatia, da alteridade, cultura da paz e do respeito à diversidade. E para que isso aconteça, tem que haver certamente uma ação de reeducação, digamos. Exato. Eu acho que nós temos que investir forte na cultura e em direitos humanos em todas as frentes, porque os direitos humanos são transversais, multifacetados e nós temos que investir com toda a devoção em todas as frentes. Eu agradeço muito sua entrevista e desejo muito boa sorte na sua nova empreitada. Muito obrigada. Uma boa noite. Muito obrigada.